O que é a transição? Transição planetária, juízo final, final de tempos, é um balanço de fim de era ou a mudança de ciclo evolutivo. Tudo na natureza obedece a ciclos da vida. Nasce, cresce, alcança a plenitude, envelhece e morre. Morrer não é bem o termo, pois como dizia Lavoisier na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Assim, a Terra no momento está vivendo um período de mudanças, isto é, passando de um ciclo para outro, o que resultará em grandes transformações, tanto na parte física como na moral de seus habitantes. O que ocorre com o corpo físico? Nós vivemos na terceira dimensão, uma dimensão que constitui uma densidade corporal mental e emocional que impõe uma série de restrições físicas, e fazem com que os nossos corpos sintam determinadas emoções e distúrbios, pela lentidão da circulação da energia psicoelétrica nos canais de força. Quando as vibrações dos corpos vão se acelerando em saltos quânticos, a pessoa começa a vibrar numa frequência mais sutil do que a terceira dimensão. É um processo indivíduo em que cada pessoa se aprimora, se educa, controla os pensamentos, as emoções e começa a vibrar numa frequência mais sutil. Como será essa passagem? Essa passagem vai ser iniciada quando o setor do nosso sistema solar, junto a nossa galáxia, passar por um portal dimensional. A Terra se prepara para ascender a quatro dimensão. Quando o nosso planeta passar por esse portal dimensional, tudo o que existe na superfície da terceira dimensão irá para a superfície da quarta dimensão, e da quatro dimensão irá para a quinto, e assim sucessivamente, inclusive os seres humanos. Quem será retirado? Quando houver a passagem dimensional, a maioria dos habitantes da Terra não suportará a vibração. Os espíritos sombrios, trevosos, que têm prazer no mal, no egoísmo, no destrutivismo, não suportarão as energias da quarta dimensão, porque é uma energia tão alta que produziria como que choques eletromagnéticos no corpo físico das pessoas, que provocariam a morte instantânea por desintegração. Para que isso não aconteça, aqueles que não estiverem sujeitos a passar pelas severas provas, serão retirados e colocados em local seguro pelos seres vindos de outros planetas, constelações, galáxias e até mesmo universos, que por amor estão aqui para ajudar os irmãos mais atrasados, que somos nós aqui do planeta Terra. Para nos ensinar o respeito às leis superiores, procurando não interferir diretamente nas nossas ações, porque sabe que temos o livre-arbítrio, nosso karma e as nossas escolhas. Como devem se comportar as pessoas? Muitas pessoas ao tomarem conhecimento da transição deixam de viver as realizações assumidas antes da encarnação, esperando a transição planetária aconteça. É um aspecto negativo, porque a intenção não é impedir que as pessoas vivam ao saber que grandes transformações irão marcar as suas vidas. A intenção é aliviar a dor, dando-lhes a consciência de que um mundo muito melhor do que esse, que estamos vivenciando, irá surgir no futuro muito próximo, que a nova geração irá viver, e para que as pessoas possam também ter a oportunidade de não desperdiçar o tempo em coisas puramente materiais, como aqueles que encarnaram no passado tiveram. Como compreender a transição? Compreender a transição é algo que a pessoa precisa já ter dentro de si, antes de encarnar, de acreditar na transição planetária, acreditar de forma lógica, coerente, não fanática, onde, embora não perceba, mas como a vida dela está muito difícil, ela decide acreditar em algo que não sente, mas acredita sem sentir, porque a vida não está fácil. A pessoa precisa buscar, sentir a mudança que está ocorrendo, sentir a mudança que está no mundo, para compreender a transição, senão só vai entendê-la, e entender só não basta porque pode levar a diversos erros. Fungir a responsabilidade, alienar-se do mundo e da realidade em que vive, negligenciar a sonhos, que teriam o poder de mudar muito a vida em volta da pessoa, não esperar acontecer algo externo para mudar o interno. Como fica o lado interior? O mais importante na transição é o lado interior, e o mundo espiritual há muito tempo vem advertindo que a humanidade teve dois mil anos para se preparar para a transição planetária. Não há esse negócio do arrependido de última hora, porque é a vibração que determina o nível evolutivo de cada ser. O ser não dá salto quântico por causa de medo, o medo não transforma ninguém, é a consciência, o amor que transformam as pessoas, é a compreensão da necessidade de se auto-aprimorar, não o receio de ser transferido para um mundo evoluído, porque muitos seres serão transferidos para mundos primitivos, para dar curso à sua evolução. Outros irão para planetas cujo nível evolutivo é semelhante à Terra de agora. Enquanto uma minoria que, ao longo de séculos e milênios, se aprimorou, poderá ter a oportunidade de regressar ao planeta Terra, em corpo físico ou permanecendo espiritualmente no astral, para a futura reencarnação em um mundo mais aprimorado. Devemos realmente acreditar na transição. Muitos seres, através dos tempos, já se ocuparam da transição planetária. Existe uma vasta literatura sobre o assunto, que foi trazida através de médiums, videntes, profetas, e até mesmo de religiosos. A partir do final da década de 40, tivemos Ramatisque, através de seus livros, principalmente de mensagens do astral, tratou sobre a transição planetária, falando do planeta intruso ou higienizador, que já entrou no nosso sistema solar e está se aproximando cada vez mais da Terra. Agora, a questão de acreditar, se vai acontecer ou não é muito relativa. Para alguém que não sinta, não adianta falar milhões de palavras, porque não vai aceitar, não vai acreditar. Para quem sente, assim como para o bom entendedor, meia palavra basta. A transição é um acontecimento cósmico e envolverá todo o nosso sistema solar, galáxia, enfim, todo o universo, e de todos os organismos cósmicos que estão envolvidos certamente a Terra é a que está menos preparada para enfrentar essa transição. Portanto, independe de a pessoa acreditar ou não, é um evento que já está previsto e programado há milênios e nada impedirá ou mudará o curso dos acontecimentos. Qual a influência do astro intruso na transição? Além dos relatos dos profetas videntes, diversos cientistas já sabem da presença desse planeta nas proximidades do nosso sistema. Muitas pessoas nos Estados Unidos, influentes no governo, já têm até abrigos antiatômicos, onde pensam poderem se resguardar da influência do planeta intruso, o que chega a ser engraçado, isso porque se trata de acontecimento envolvendo não apenas um planeta, mas, como já foi dito, envolve também o nosso sistema solar, a nossa galáxia e todo o nosso universo, além de um portal dimensional, e não existe nada embaixo ou acima da superfície da Terra que possa impedir uma mudança vibratória. Além disso, a aproximação desse planeta irá provocar a verticalização do eixo da Terra, ocasionando uma série de cataclismos que irão transformar totalmente a face do planeta. Quando será o clímax da transição? Verificar-se-á com a verticalização do eixo da Terra. O momentum é algo que só o Criador sabe. Repetimos mais uma vez aquelas conhecidas afirmações feitas por Jesus a João no Apocalipse. Desse dia e dessa hora nem ou nem os anjos, leias extraterrestres, sabem, mas só um pai. Ou ela virá como um ladrão no meio da noite. Sabe-se, contudo, como já nos têm afirmado os irmãos extras, que está muito próximo. Não devemos nos preocupar, porém, com datas, para que não venhamos nos envolver por nenhum clima de pânico, porque senão perderemos uma oportunidade de crescimento interior, dando extrema importância ao ato externo da transição planetária. Devemos, sim, nos preocupar com a nossa reforma interior, porque se estivermos vibrando na luz nada nos acontecerá. Devem-se estocar alimentos. Muitas pessoas estão recebendo orientação para estocar alimentos para um período de três meses, para suprir as necessidades durante os três dias de escuridão e no período posterior. Isso vai ficar a critério de cada pessoa, se estoca alimento ou não. Deve-se ressaltar que de nada adiantará uma preparação material se a preparação espiritual não for colocada como prioridade. O mundo material está chegando ao seu fim, e dele nada restará no futuro. Então, tudo o que devemos fazer é ter a consciência de que aquilo que verdadeiramente nos salvará não é a preparação material, e sim a preparação espiritual. As mudanças serão só físicas. A transição não é apenas a mudança do planeta fisicamente, o espírito que abuta este astro está evoluindo, dizem que até outro espírito irá ocupar o espírito da Terra, mais evoluído até. Porém, acima disso tudo, estamos em via de entrar em contato com o despertar da consciência cósmica, saindo de uma situação de exilados do mundo de Deus, para nos ligarmos à grande ordem suprema que coordena os universos. Esta civilização nasce, vive e morre pensando que a vida é só comer, estudar, trabalhar, procriar, comprar coisas, usufruir coisas, morrer e tudo acabar, ou, no máximo, reencarnar. Agora com a mudança planetária teremos a oportunidade de ver que vida é mais do que isso. Portanto, a preparação para tal evento deve ser global, integral, física e moralmente. O homem deve entender que é um ser divino e que está aqui trabalhando para sua evolução. No momento deverá tomar conhecimento das novas orientações e esclarecimentos de muitos que estão chegando através de grupos como o nosso, através de livros diversos, e de muitos que estão trabalhando nesta cruzada de esclarecimento, para que o homem possa participar disso tudo de maneira ativa, a levantar as pessoas para as suas missões, para a finalidade de justificar a sua existência aqui na Terra. As pessoas, por si sós, são suficientemente potenciais para fazer uma grande transformação, mas ficará mais bonito, mais venturoso se estivermos fazendo aqui e agora juntos, e que nunca percamos a esperança em Deus ou na luz que nos carrega nessas situações. Os motivos para divulgar a transição Assunto extremamente delicado, que gera muita polêmica e controvérsia. É necessária uma preparação muito elaborada no astral e uma persistência hercúlea aqui no físico para que se possa ter forças para continuar divulgando. É que as pessoas precisam continuar vivendo, realizando suas obrigações, antes que o apogeu aconteça, e quando acontecer saber que continuarão trabalhando, existindo, vivendo, alguns neste plano, outros em outro plano. Para os que trabalham pelo crescimento interno, a ideia de gerar sofrimento prematuro em qualquer pessoa é desagradável, é uma ideia perturbadora, dá em todo o cuidado que se deve ter ao passar a tranquilidade, a harmonização. Felizmente, temos observado que no meio em que trabalhamos essa informação não gera clima de medo, de pânico, e sim de conscientização, de modo que se falássemos que a transição seria daqui a uma semana, a pessoa estaria consciente de que não iria cometer desatinos, nem negligenciar responsabilidades. O que ocorrerá com a verticalização do eixo? O magnetismo do planeta há muito está alterando a situação original do eixo terrestre. Equipes especializadas, preparadas com esta finalidade, vêm procurando manter estável a situação do eixo terrestre, neste momento planetário, para que as mãos espaciais possam atuar, possam agir, auxiliando ao maior número possível de seres encarnados e desencarnados ligados à Terra. Mas tem um prazo para a ação, não se pode manter indefinidamente esta situação. Quando ordens superiores chegarem, as equipes não mais poderão manter este estado de coisas e o eixo finalmente será liberado, entregue às próprias forças do magnetismo astralino-terrestre. Aí, então, a verticalização acontecerá e a Terra reagirá às injúrias que lhe foravam e que lhe são impedidas pela mente e pelo espírito infantil da humanidade terrena, que descrente e desconhece a grandiosidade do presente recebido de Deus. Que fique bem claro, não haverá o fim do mundo, mas o início de um novo mundo, de uma nova civilização, de uma nova humanidade. Após o resgate à Terra, será limpa pelos processos de ordem natural, desempenhados pelas forças da natureza deste organismo vivo que ora habitamos. Varrerão a superfície terrestre e a água, o vento, o fogo. Tudo se modificará e tudo se prepara para receber os novos seres numa nova Terra que deverá ser reconstruída com bases na união fraterna, no amor entre os homens. Não haverá mais espaço para cobiças desmesuradas, para ambições, para a luta pelo poder. Uma só Terra para homens, de bem que possam interagir desfrutando os benefícios que lhes oferecerá a nova Terra, oferecendo a ela o nosso respeito, o nosso amor e nossa gratidão. Outros pontos a considerar. As pessoas serão transferidas para outros mundos. Muitos chamados, poucos escolhidos. A Terra ao longo de sua história já passou por várias transformações, mas o que distingue essa mudança das anteriores é que é o ponto final de vários ciclos. A criação encontra-se às vésperas de um grande salto quântico consciencial. Dentro do conserto cósmico a Terra estará atravessando um portal dimensional. A separação do joio do trigo, aqueles que não atingiram um referência ao mínimo. A maioria não está preparada porque não trabalhou o seu lado espiritual. O medo da morte, o apego, tanto afetivo como material, é o principal trauma na transição. As pessoas de repente não vão mais ter dinheiro no banco, emprego, carro, acaba tudo. Lugar seguro? Não existe, não adianta comprar fazenda no alto ou fazer abrigo. As pessoas precisam imediatamente cultivar o desapego material. Ter para viver e não viver para terça-feira. Não encarar tudo como meu, minha, mas como empréstimo. Iniciar já o processo de preparo eterno, não há como fugir eternamente. Não se pode continuar tirando o corpo fora, empurrando com a barriga ou ficar em cima do muro. Simplesmente porque não haverá mais muro. Desta vez é para valer. Ou se estará do lado da luz ou estará do lado das trevas. Aqueles que já tiverem contatado com o seu eu interno e com a hierarquia espiritual, e, também, praticado o desapego material efetivo, terá muito menos problemas. A higienização do planeta, após o resgate à Terra, será limpa pelos processos de ordem natural, desempenhados pelas forças da natureza deste organismo vivo que ora habitamos. Varrerão a superfície terrestre e a água, o vento, o fogo. Tudo se modificará e tudo se prepara para receber os novos seres numa nova Terra que deverá ser reconstruída com bases na união fraterna, no amor entre os homens. Não haverá mais espaço para cobiças desmesuradas, para ambições, para a luta pelo poder. Uma só Terra para homens de bem que possam interagir desfrutando os benefícios que lhes oferecerá a nova Terra, oferecendo a ela o seu respeito, o seu amor e sua gratidão. A mudança interior. Portanto, agora é o momento de tomarmos a consciência da mudança interior, da mudança de valores, buscando compreender as leis divinas e os seus princípios. Agora é o momento de resgatarmos as nossas dívidas, sejam elas quais forem. Pois breve está o dia em que o prazo será irremediavelmente encerrado. A preparação para tal evento deve ser global, integral, física e moralmente. O homem deve entender que é um ser divino e que está aqui trabalhando para sua evolução. No momento deverá tomar conhecimento das novas orientações e esclarecimentos que estão chegando através de grupos como o nosso, através de livros diversos, e de muitos que estão trabalhando nesta cruzada de esclarecimento, para que o homem possa participar disso tudo de maneira ativa, levantar as pessoas para as suas missões, para a finalidade de justificar a sua existência aqui na Terra. As pessoas, por si sós, são suficientemente potenciais para fazer uma grande transformação, mas ficará mais bonito, mais venturoso se estivermos fazendo agora aqui juntos, e que nunca percamos a esperança em Deus ou na luz que nos carrega nessas situações. As fases da transição. Antes da transição. Os sinais. A fase que antecede as transformações. A mudança de clima. Mutações climáticas. Temperaturas elevadas, muito baixas, etc. As ressacas das águas do mar. A elevação do nível do mar. Surgimento de doenças não existentes e de fenômenos que farão as pessoas se sentirem doentes sem estarem. Os furacões, tufões, tornados, principalmente nos Estados Unidos, nunca em tempo nenhum se verificou tantos acontecimentos no gênero em toda a história americana. Abalos sísmicos, terremotos, maremotos, Irã, ano passado. Comportamento humano. A degradação dos costumes, sensualidade, práticas sexuais exacerbadas, onde são admitidas como autenticidade e estesia às práticas sexuais livres, enfraquecendo costumes e inferiorizando níveis sociais, o que é pura libidinosidade. Preferências sexuais pervertidas e condenáveis, que terminam consagradas pela imprensa e pelo povo, tal a maneira como são expostas nos meios de comunicação, TV, rádio, etc. Maldade, violência, corrupção de valores e moral. Durante a transição, os acontecimentos, a fase das transformações. Os três dias de escuridão, os cuidados que deverão adotar antes e durante o período. Aumento dos fenômenos climáticos, tufões, erupções vulcânicas, terremoto, maremoto, vendavais, desabamento, guerras. O período que virá após os três dias de escuridão, as transformações socioculturais, mudanças no comportamento humano, capacidade de comunicação, telepatia, autocura, estaremos libertos de coisas antigas. Quebra dos valores, as pessoas que se julgam poderosas, ricas, sábias, de um dia para o outro se encontrarão ao desabrigo sem ter sequer um prato de comida. Aparecimento de doenças que não existiam e sintomas nas pessoas que os médicos não detectam o tipo da doença. O reencontro de seres afins, descobrir que entre os seus não estão as pessoas que constituem os grandes afetos de sua existência, de sua vida, e por causa de seus erros estão longe de sua família, estão vivendo noutras épocas, noutros lugares. O desmantelamento dos sistemas, transporte, alimentação, produção e distribuição de energia, abastecimento dos meios de transporte, etc. O desmoronamento do sistema financeiro, econômico e bancário, etc. Inundações, inicialmente pela elevação do nível das águas pelo desgilo dos polos, posteriormente pela verticalização do eixo da terra. Resgate, arrebatamento, evacuação, etc. A partida de alguns para seus mundos de origem. Após a transição. A acomodação do solo terreno, a transformação das terras cultiváveis. O surgimento de novos continentes e o desaparecimento de outros. A descida das naves cidades para dar o primeiro impulso à nova civilização.